Para realizar a doação conosco, basta o cidadão gozar de boa saúde, ter dormido bem na doação anterior, pesar acima de 50 quilos. Esse candidato passará por uma triagem clínica para ser feita algumas perguntas sobre histórico de medicações, cirurgias, para verificar a aptidão ou não. É importante que o doador não tenha ingerido comida muito gordurosa antes da doação e não tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.